Hoje o nosso vídeo é incrível, olha o que está atrás de mim aqui, olha isso aqui, olha essa plantação e hoje eu vou te dar uma dica de como você deixar sua planta linda utilizando isso daqui, isso é muito bom para você que não me conhece, me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento e nesse momento você vai deixar sua planta linda, compartilha, solta o coração, vem se inscrever, vem comigo Gente, olha que coisa mais linda, solta o joinha que é muito importante que o máximo de pessoas irão ver isso daqui isso aqui é minha plantação de melão, num vaso de 8 litros, no plástico, são 14 vasos, 14 melões e já está no tamanho quase de 1 kg e eu vou adubar E esse adubo serve para qualquer planta, é natural, é muito bom e é rico em nutrientes Tanto melão como outras plantas vão amar, porque o nutriente é bom e dá resultado Olha isso aqui, isso aqui é top Pessoal, olha isso aqui, aqui tem a farinha de ossos, você encontra isso aqui em lojas de floriculturas E aqui está os nutrientes, nitrogênio, potássio, cálcio, carbono e vão favorecer para o crescimento Aqui está como que você deve aplicar Num vaso padrão desse, mede uma colher de sopa em cada planta Isso aqui você encontra no Mercado Livre, na Leroy Merlin, no Carrefour, no setor do mercado aí da sua cidade Então a gente vai para a aplicação agora, aproveitando que a terra está seca Então eu vou botar o nutriente por cima e depois eu vou regar Pessoal, nutriente é assim, desse jeito aqui Uma colher de sopa, qualquer planta que você tenha aí na sua casa, você faz isso aqui E não tem mistério, vai lá bem perto da raiz da sua planta, desse jeito E você já sabe o resultado Acabei agora a aplicação, você vai fazer isso em 15 em 15 dias, duas vezes por mês Em qualquer planta que você tenha na sua casa Frutífera, ornamental, flores, rosa do deserto Você aplica no que você tiver aí, porque o resultado é garantido Mas uma outra coisa Aplicou a adubação, você deve misturar e você deve regar Para que as raízes da planta possam absorver os nutrientes da farinha de ossos Agora, como eu disse, você rega Olha isso aqui Esse daqui é o resultado Sua planta vai ficar linda, feliz e bonita No caso, isso aqui é uma plantação de melão Não precisa de espaço, sim de amor Compartilha, marca o seu amigo Deus te abençoe e até o próximo vídeo Isso aqui é lindo